Ô chique viagem, se você está assistindo esta paródia pelo celular, já deixa o seu like Ela tá usando um maiô, essa mina é capa de revista Vou chamar os amigos, pra ver o quanto ela é bonita Ela vai tomar banho hoje, porque tá fazendo é sol Vamos fazer uma fila, só pode olhar uma vez só Olha que rapa Tô gamado na vizinha, ai, 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 eu vou dar minha espiadinha, ai, 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 ai Eu que vou pegar essa linda, tá maluco, ela é minha, só comigo ela combina, ai, 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 ai Corre lá vem Dona Chica com um pedaço de ripa, todo dia elas irritam, porque olhamos sua filha Corre lá vem Dona Chica com um pedaço de ripa, todo dia elas irritam, porque olhamos sua filha Se você gostou, deixa o like e eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag vizinha gata